O treinador português de futebol André Villasboas vai participar na edição de 2018 do Rally Dakar, ao volante de um Toyota e Lux, anunciou esta quarta-feira a organização da prova rainha de todo o terreno. O português vai estar na partida em Lima, dentro de um Toyota e Lux, ao lado do seu compatriota Rubem Faria, que foi segundo classificado na edição de 2013, na categoria de motos, indica o comunicado divulgado pela ASU. A organização do Dakar lembrou que todo o terreno é uma paixão antiga do atual treinador dos chineses do Xangai SIPG, que no ano passado participou na Baja Porto Alegre 500, uma das mais emblemáticas provas nacionais. Villasboas terá ponderado disputar aos comandos de uma moto o Dakar de 2018 que visitará o Peru, a Bolívia e a Argentina, mas recuou na intenção por considerar que não estava nas condições físicas ideais, optando pelos automóveis. Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade jornal de notícias. Subscrever falei com o meu amigo Alex Doringer, o diretor desportivo da KTM, que me disse que precisaria de uma preparação completa, durante quase um ano e que seria preferível participar na categoria de automóveis, explicou o técnico. Rubem Faria disse que precisou de pensar durante cinco segundos no convite para ser copiloto de Villasboas, antes de aceitar o que qualificou de um grande desafio que passa por chegar ao fim de todas as etapas e não chegar muito atrasado. O treinador português de 40 anos, admitiu ter fracassado no comando técnico do Xangai S e PGE, depois de ter terminado o campeonato chinês no segundo lugar, ter sido eliminado nas meias finais da Liga dos Campeões da Ásia e da derrota na final da Taça da China, no domingo. Tchau.